Vila ficou mais clara quando o Betinho chegou Vila Clara, clareou Vi como se constrói o castelo com o suor e amor Na batalha, nós chegou Já separa meus trocos que nem fala brasileiro Calma que vejo estrangeiro Felicidade vem do pouco, mas hoje nós tá com troco Então prontência pra forgar vai ser daquele jeito E o Soraya é uma camisuna, pôs nas pistas agora Separa e coloca na sacola Deixa junto com aquele prada que a Patrícia gosta Que hoje eu vou daquele jeitão fazer um peão da hora Anjo deixa caro, o fã tão enjoado E o Jacu da Tome é pra fiaca de São Paulo E em questão de tempo Ela vai querer tá do meu lado Pertinho, ó como se deixou negu Agora tô fortão, tô lindo Virei evolução neste Pertinho, ó como se deixou negu Agora tô fortão, tô lindo Virei evolução neste Pertinho, ó como se deixou negu Agora tô fortão, tô lindo Agora tô fortão, tô lindo Virei evolução neste Pertinho Vila ficou mais clara quando o Betinho chegou Vila Clara, clareou Vim como se constrói o castelo com o suai amor Na batalha, mas chegou Já separa meus trocos Que nem fala brasileiro Calma que vejo estrangeiro Felicidade vem do pouco Mas hoje nós tá com troco Então prontência pra forgar vai ser daquele jeito E o Soraya é uma camisuna, pôs nas pistas agora Cê para e coloca na sacola Deixa junto com aquele Prada que a patência gosta Que hoje eu vou daquele jeitão fazer um peão da hora Anjo deixa caro, o fã tão enjoado E o Jacu da Tome é pra fiaca de São Paulo E em questão de tempo Ela vai querer tá do meu lado Pertinho, ó como se deixou negu Agora tô fortão, tô lindo Virei evolução neste Pertinho, ó como se deixou negu Agora tô fortão, tô lindo Virei evolução neste Pertinho, ó como se deixou negu Agora tô fortão, tô lindo Virei evolução neste Pertinho, ó como se deixou negu Agora tô fortão, tô lindo Agora tô fortão, tô lindo Virei evolução neste Pertinho, ó como se deixou negu Pertinho, ó como se deixou negu